O que é o Diego Torres? O Cássio não estava vendo nada, tinha a barreira do Corinthians, outra barreira da Chapecoense, bateu com perfeição, Diego Torres, pé esquerdo na bola, a bola passa pela barreira, veja mais uma vez aí a imagem por dentro do gol do goleiro Cássio, ele reclama que a barreira não saltou a vibração do Diego Torres, tudo igual na Arena Condá, e que comemoração do Diego Torres, que você até destacou, Ricardo, que estava faltando entrar um pouquinho mais no jogo.